E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seja, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10. Estamos hoje com o quinto episódio da nossa saga, jogando o Lies of Pee, fazendo a platina todas as conquistas. Esse Souls-like aqui que tá dando o que falar, gostei pra caramba das primeiras experiências. E vamos pegar essa platina junto, meu pessoal. E é o seguinte, no último episódio acabamos de derrotar o Fuoco, a Chama Real. Eu tô no nível 35, minha técnica tá em 21, que é meu atributo principal. Vitalidade 16, 14 de Fortitude, capacidade em 12. Eu já vou estourar um Ergo que eu tiver sobrando. E temos três Ergos raros. Quais são esses Ergos? Só pra deixar claro aqui, pra gente não se esquecer. Tem o do líder do desfile, tem o do Vigia Sucateado e agora do Fuoco. São três chefes principais que droparam Ergos raros até o momento. Vou falar com o Venigne, que a gente acabou de salvar ele lá da fábrica. É um bom vídeo. É o cara mais rico de toda a Krat. Firmeza, meu querido. Ele deu a lixadeira pra nós, com o Rebolo Especial. Servir pra passar um Buff na nossa arma. E ele vai se renovar sempre que descansarmos de novo no Stargazer. Então é maravilhoso. Dá pra trocar o Rebolo da lixadeira. Posso imbuir, por exemplo, com chamas. Então eu sempre vou ter esse Buffzinho aí de boa. Vamos falar sobre o Pulcinella? O Gesto Gabarce. Assim que ganha o Gesto Gabarce. É só conversar sobre o Pulcinella e sobre o frenesí dos Títeres. Ele não sabe como começou. Ele também está tentando descobrir o que está acontecendo com os Títeres. Inclusive, a fábrica dele está toda arregaçada. Aqui tem bastante coisa pra ver. Ele fala com o Gemini. Pra cá, que é a parte mais interessante. Olha só. Agora eu posso mexer nessa máquina. Que é a máquina dos braços legionários. Posso, inclusive, confeccionar um braço legionário, se eu quiser. Eu posso confeccionar esse de fogo aqui. Porque eu tenho um amplificador de chama potente. Que eu ganhei do Fuoco. Eu vou liberar esse, tá? Tarasca. Sim. A única coisa que dá pra fazer com esse item. Os outros quatro braços legionários. Eles vão precisar de um outro item. Que chama Conector Legionário. Os quatro. Aqui eu não tenho nenhum ainda. Certo? Mas conforme for, vamos pegando no caminho. E já dá pra eu dar uma melhorada na onda de fogo, se eu quiser. Será que eu melhoro? Será que eu melhoro? Vai ter uma parte aqui. A próxima parte vai ser contra inimigos que tem baixa resistência ao fogo. Então eu vou melhorar. Vou melhorar sim. Modificar braço. Vou chegar aqui e colocar onda ardente com calibre legionário. Muito bom. Aí eu posso trocar já e testar ali do lado. Outra coisa que eu queria fazer é o seguinte. É o seguinte. Eu queria montar uma arma diferente. Com essa lâmina do punhal da salamandra. E uma parte de destreza. Pode ser com o punho da rapieira mesmo. Já tá montado. Vai ficar bom isso. Vai ficar bom sim. Vou melhorar a lâmina. Tem um pedra da lua oculto o suficiente pra isso. Deixar no mais três. E vamos testar aqui como é que ficou essa build de fogo. Colocar a arminha. Ela tem o ataque de fogo. Tá bem do lado da minha cabeça aqui da Khan. Ataque de fogo 58. Só que como o cabo não tem escala nenhuma com avanço. Então é mais zero ali. Só vai ter o 58 mesmo. Se tivesse escala com avanço. Eu teria um pequeno aumento ali. Mas ele não vai fazer muita diferença no começo não. E ataque físico 58 mais 20. Escala bem técnica. Vamos ver como é que é. Habilidade em bui com mais fogo ainda. Tá com seis espadadinhas. Já pegou fogo. Beleza. E o braço? O braço é esse fogaréu aí. Coisa linda. Coisa bela. Certinho? Certinho. Conversar com o Pussinela. Fala Pussinela. Como é que você tá? Ele vem de coisas extremamente relevantes. Como por exemplo, outros rebolos diferenciados. Depois esse inventário dele vai aumentar bastante. Vamos pegar umas três caixas especiais para aumentar esse inventário. Pegar o rebolo elétrico e a manivela de técnica. Inclusive eu peguei uma manivela de técnica no episódio passado. Só que eu esqueci de alterar o punho. Então eu vou colocar uma manivela nesse punho da rapieira para aumentar a escala com técnica. E também da Glyve acelerante. Aumentar a escala com técnica também. Firmeza? Agora vai. Agora eu senti total confiança. O que que tem para conversar com o nosso amigo? Vou comprar alguns desse aqui. As 16 rodas dentadas. E o resto eu vou gastar em nível. Quero gastar em nível, por favor. Coloque mais uns 18 de vitalidade e 22 de técnica. Conversar sobre o poder de Sofia. É, o Pinocchio foi o único titere que não foi corrompido. Assim, que ela consegue conversar, digamos assim. Trocar o rebolo da lixadeira. Eu vou colocar esse aqui primeiro. O de descarga elétrica. Porque ainda vamos enfrentar... Uns titereis. Depois vai começar a vir o pessoal que tem fraqueza ao fogo. Vamos para a última fogueira. Para a última Stargazer descoberta. E é muito importante no Lies of Pea usar aquele elemento. O qual a galera da área tem fraqueza. Contra titereis. Choque. Choque é ótimo. Contra... Vai ter um pessoal que está infectado. Humanos. Com certeza. O melhor se usar é o fogaréu. De verdade. Descendo, descendo. Saqueda perigosa e tenebrosa. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Colocar um... Um outro buff. Não tem outro buff para colocar. Então eu não vou colocar nada. Vou deixar vazio mesmo. Aí eu me confundo menos. Latinha de fogo. Cano do Mario. E agora vai. Concentrado. Errei. O que importa é que dá hitkill. Não deu hitkill nesse. Deve ser porque não pegou a desprevenida. Aê. Quando pega em cheio, vai. Termitinha. Cuidado dessa área com todos os barrios explosivos. Sério mesmo. Ah, não brinco. Essa arma de vez em quando acaba... Eu acabei de falar para tomar cuidado. Eu fui lá e rolei em cima do barril. Pegadinha do malandro. Tá, essa arma está pegando bastante aqui nos cantos. Melhor usar ataque forte. O ataque fraco ele é muito horizontal. Então a arma acaba dando aquelas puxadas na parede. Aí não é bom. Aí é triste. É, eu ganhei... Eu tinha ganhado termita, não foi? Tenho três termitas? Demorou, então. Termita é o que há. Ah, peraí. Eu tenho termita... Eu tenho termita e aquelas rodas dentadas. É verdade? Ei, você aí. Tome uma termita. Gostou, rapaz? Posso explodir os barris com a roda dentada também. Ei, você não vai descer não? Você não vai descer. Vou ter que ir lá. Pra mim, o cara do arado de quatro dentes, ele é sempre o primeiro a se eliminar. Porque ele é forte demais. Chave de grifo grande. Essa arma é bem legal. O pessoal usa em speedruns. Só a parte de cima, né? Porque o cabo é muito lento. Mas ela fica com um dano bem elevado. Essa chave de grifo aí. Bem louca. Usei na minha primeira run. De pura força. Achei legal. Claro que depois eu troquei o cabo. Porque não estava dando certo. E cabia muito lento. Ford, cara. A galera gosta de carregar uma termita por aqui. Estive eu percebendo. Todo mundo tem uma termita no bolso. Pegadinha do malandro. Não caia nessa. Sempre que avistar um item muito fácil. Num lugar muito isolado. Pode ter certeza que é trollagem. A primeira pedra de lua nova do pacto. Essa serve pra melhorar até mais três. Armas especiais. Que pega com o ego de chefão. Essa é boa. E olha o cara da pá. O cara da pá. Não dá pra brincar. É, vamos usar o fulminis contra ele. E eletricidade. Haja fulminis. 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 Não resistiu. Vai fulminis. Milagrosamente acertei esse parry. Amuleto do portador. Esse amuleto é bom pra quem vai usar. Equipamentos pesados. Armas pesadas. Porque ele aumenta a equipe load. Tipo o anel de Ravel. E 59% no equipe load. Baixou pra 53%. Pra você ver a diferença. Uma grande diferença. Essa arma é muito linda. Todas as armas do Lies of Piton. São bem especiais. Outro paranauê que eu gostei no Lies of Piton. É isso. Oh, titelizinho. Tá difícil? Tá difícil de acertar? Tem um lá em cima que fica tacando coisa. Já vou eliminar ele. Como é bom jogar já conhecendo o jogo. Vai ter mais gente. Cadê a galera? Tudo escondido. O boneco dropando de tudo que é lado. Lamina de serra. Tacar na casinha. Termita. Me permita pegar uma termita. Tome, besta. Tragmentinho de estrela. Pra cá. Item super secreto. Ampola de resistência de atributo. E eu já vou descer por aqui mesmo. As borboletinhas. Estão nerfadas. Estão morrendo rapidinho. Eu já peguei pedra de lua crescente. Pra aumentar um pouquinho mais a força da arma. Essa aqui permite colocar as lâminas até... As lâminas normais. Das armas normais. Até o mais seis. Guia da cidade do luar. Bora ver esse guia? Bora ver. Eu tô lendo tudo aqui. A cidade do luar é o local mais baixo da cidade. Onde os peregrinos se preparam para suas jornadas. Desde que o São Frangélico conheceu o anjo de uma asa e encontrou a igreja. A cidade do luar passou a ser conhecida como o local no qual os peregrinos são elevados à catedral por polias e se preparam para suas peregrinações. A reputação de Andréus estava no auge quando foi nomeado padre. Na época, Crate não passava de uma cidadezinha pobre. Mas Andréus não se importava ou era devoto a cuidar do povo. Dizia até que o próprio São Frangélico tinha voltado. A cidade do luar ajudou os padres a fazerem suas boas ações e agiu em conjunto como colegas para levar a palavra de Deus. A decisão de aceitar os alquimistas de fora e reviver Crate foi tomada na cidade do luar. Afinal, foi onde nasceu a Crate que conhecemos hoje. Hoje em dia, temos teleféricos em vez de roldanas e somos a cidade do futuro, em vez de uma cidade do interior. Mas nossas virtudes persistem. Assim como o anjo envolveu São Frangélico em suas asas quando ele sentiu frio, as pessoas deveriam ajudar umas às outras. O lugar mais fundo do que qualquer outro, a cidade do luar é a prova de que a virtude permanece. Toda a descrição dessa cidade do luar, que me pareceu uma história muito bela. São Frangélico. Para cá... Fragmentinhos de Ergo, nada demais. Poderia ter alguma coisa mais recompensadora ali, mas... Pessoal, perdão aí pelo cortezinho no vídeo, mas eu demorei a perceber que tinha bugado a câmera e o microfone também. E... Eu gravei mais uns 3 minutos até perceber, né? Então, eu mostrei que essa ponte aqui, ela quebra. Se eu vir do outro lado, ela quebra. Fui desavisado. E... Também fiz essa parte, ó, que é uma espécie de armadilha. Tem um monte de inimigo aqui dentro, então dá para você atrair todos para fora. Derrotar um por um. Pegar o item deste baú, que é... Este item aqui, conversor de resistência à corrosão padrão União da Oficina. Ele melhora a resistência a ácido. E vai ter uma galera que vai usar ácido contra nós depois. Dessa parede saem dois inimigos, só derrotar os dois. Depois puxar essa alavanca, para sair da armadilhazinha. Ok? Bom, infelizmente acabei perdendo essa partezinha aí. Mas acontece. Acontece. Eu não sei porque está bugando aqui minha câmera de vez em quando. Tenho que ficar de olho, né? Tenho que ficar olhando toda hora o feedback para ver se não deu problema. Então chegamos. Onde eu tinha que chegar. Como eu peguei o gesto, este gesto aqui, chamado Promessa do Espreitador, eu vou conseguir passar nesta parte aqui mentindo, assim aumentando mais ainda a minha humanidade. Certo? Que vai ajudar a ficar ainda mais no caminho da mentira. Este gesto se chama Promessa do Espreitador, que eu ganhei quando eu derrotei aquele cara lá da Máscara do Rato, na fábrica do Venigni. Então eu vou conversar com ele aqui, com o redimido. E aí só porque eu tenho esse gesto que vai aparecer a opção de fazer o gesto e passar sem ter que lutar. É, o coração do Pinóquio vai ficar... vai sentir aquele calor porque ele está virando mais humano. Bom, tem duas opções. Não reagir, aí vamos lutar, se eu não reagir. só que eu tenho que fazer a saudação do Espreitador caso eu esteja nesse caminho da mentira, que é o que eu quero fazer. Eu pensei que todos os stalkers morreram quando a tóra de trabalho colapsou. Como para mim, eu sou tão boa como morto. Um peço que perdeu todos os que eu nunca amei. Eu não tenho direito de parar alguém tão determinado como você. Por favor, fique seguro lá. Alô? Ah, pensei que tinha bugado de novo. Ele entregou a chave e eu vou lá. Vamos pelo teleférico. É o bondinho. E eu... Ahem. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid, I kid. Tá lá a cidade de Krat. A fábrica. A fábrica. Next stop, the bridge of the Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of a beautiful Krat. It's been my pleasure, friends. And enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Esse Gemini é uma figura, não é? Esse aí não tem jeito, não. Quando em dúvida, deixe a Gemini be your guide. You, uh, you look annoyed. What I do? Ah, I'm sure it's fine. Let's get a move. Ah, something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets, that's to be expected. What is that? Acabou a brincadeira. Vou trocar o braço legionário. Colocar a tarasca. De fogo. Trocar a arma também. Colocar a arma de fogo. E o padre Gascoigne está ali na frente. Não, não. O padre Gascoigne não. Que referência. Ih, caiu o chapéu. Aparece a cabeça aberta ali. Que que é isso? Não tem ideia de o que essas coisas são, pal. A fraqueza de todos eles é fogo. São humanos infectados. Galera aqui está brabíssima. Carcaças são fracas contra fogo. Logo, os fluidos corporais deles também são. São carcaças esse aqui? Não entendi bem se ele é um... É um titere... É um titere infectado, ou se é um humano. Sei lá. Sei que eles têm fraqueza a fogo. Ó, o bracinho ajuda muito a fazer incendiar mais rápido. Aí já fica bem zoado. Essa ponte quebra, como sempre. Toda a ponte quebra. Pra cá não tem nada. Eu vou vir lá por baixo mesmo. É melhor. Vamos subir ali, não? Não, ali não dá acesso a nada mesmo. Então tá bom. Tá bom. É legal esse braço legionário melhorado. Eu nunca tinha melhorado ele. É bem mais efetivo. Espalha mais a chama. Vem pra cá. Vem pra cá. Tudo certo. O que está acontecendo? O que é o problema deles? Espera. Espera. Os seus corpos estão estranhosmente alterados. Eu não sei o que está acontecendo, mas mantenha os olhos abertos. Eu vou ficar de olhos abertos. Fique tranquilo. E roda deitada. Tem pra cá uma pequena capelinha. Oração da mulher. Leremos essa oração. Deus, rezo com todo o meu coração. Por favor, não exerça sua fúria em crate, assim como o Senhor envolveu São Frangélico com asas de anjo. Salve-nos também. Se o julgamento era inevitável devido à nossa corrupção, pelo menos poupe meus filhos de sua ira. O bebê não fez nada de errado. Por favor, deixe a minha Charlotte entrar no paraíso. Se alguém encontrar este lugar, reze por nós e saiba que aqui havia uma tristeza profunda. Reze, você que está exausto e ferido. Que coisa, não? Que oração mais sincera e honesta. Do lado da capelinha, mais uma capelinha. Menor ainda. Com o NPC de anjo. Tá doente. Opa, deu uma gaguejada. É alquimista. Falada de Guilhouni. Isso aqui é bom ler também, pra gente entender o que está acontecendo, né? Guilhouni, o cavaleiro do rei, encontrou a árvore brilhante na montanha rochosa. As frutas da árvore se assemelham a moedas douradas. E esta fruta é uma bênção milagrosa. Para muitas pessoas que se recuperaram de diferentes doenças e que puderam escapar da praga. O exultante cavaleiro construiu um castelo e se intitulou Cavaleiro Sagrado. Mas lembre-se, visitantes. Os milagres têm um preço, não importa o quão cativante sejam. E conversando mais, ele entrega o cubo e a pedra anelar de recuperação. Existem vários tipos de pedras dos desejos equipáveis nos cubos. O uso de cubos consome pedras dos desejos. É possível equipar uma pedra do desejo num cubo ou restaurá-la no dianjo ou um stargazer. Essas pedras do desejo vamos comprar no próprio dianjo com essas moedas de ouro que vão nascer sozinha com o tempo nessa árvore dourada. Essas moedas aí. Fruta que parece uma moeda de ouro. Então vamos gastar essas moedas para comprar esses poderes para colocar dentro desse cubo. Que aliás o cubo eu deixo equipado aqui no acesso rápido de baixo. Ele não está equipado ainda com a pedra dentro, mas vai dar para equipar. Você levantará e cuidará da terra de Deus. Quando os anjos abrem suas asas e abraçam o santo, esquece seu frio. Cartucho de quebra de Balfour. Aqui, o que é que ele melhora? Taxa de redução de dano, bem pouquinho. E resistência a quebra. Quebra, se eu bem entendi, é um negócio parecido com sangramento. Ele vai para a catedral depois. Firmeza, querido. Firmeza, dianjo. Não vou deixar o dianjo passar não, porque... lhe ajuda. Por demais. Tá aí a catedral. Que visão. Esse zoom aí, épico. É um zoom épico. Só está lutando? Tá, as carcaças estão lutando contra os títeles. Isso que pareceu. Botar fogo em todo mundo. Calma aí que eu vou usar o negocinho aqui. Vai de mim, capiroto. Ih, me viu já? Parece que ele me viu. Vamos tomar uma termita aí, para ficar esperto. Toma que rapidez. Não dá para brincar com esse grandão não. Por isso que eu peguei tanta termita. Era por causa desse monstro. Se bem que estamos bastante resistentes. Ó o fogaréu. Vai longe. Bela fogaréu. Capela da catedral de São Frangélico. E eu acho que esse vídeo já está ficando um pouquinho longo demais. Eu vou equipar a pedra do anelar dentro do cubo. Essa aqui que faz a restauração de pontos de vida. E é isso aí. Eu não quero que o vídeo fique muito grande. Eu vou terminar por aqui. Se eu fosse explorar todo o resto ainda. Até chegar no chefe. Ia demorar bastante. Ia dar mais de uma hora e quinze. Uma hora e vinte de vídeo. Ia ficar muito longo, né? É legal não deixar tão longo assim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Desse episódio. Desculpem pela bugada que deu na câmera e no microfone. Mas pelo menos deu pra salvar. Deu pra consertar. A tempo. E é isso. Forte abraço a todos. Fiquem bem. Ficando por aqui. Até a próxima. Falou. E tchau. 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 Tchau.